Fala pessoal do canal Luciano informática e mais um vídeo pra vocês aqui faz um tempo em que a gente não posta vídeo, o pessoal tá pedindo, peço até desculpas aí que a gente planejou colocar mais vídeos aí por mês, porém tá dando pra cumprir exatamente o que a gente gostaria. Bom, vamos lá, o que a gente tem aqui hoje? Essa aqui é uma placa-mãe Asus, uma cliente que chegou aqui que não tá ligando. Como sempre a gente tirou a placa-mãe do gabinete e vamos fazer alguns testes aqui iniciais. Nesse caso aqui a gente já sabe qual é o problema, já descobrimos o problema, só vamos fazer novamente aqui pra vocês de casa, pra vocês quando pegarem um caso igual a esse, vocês saberem mais ou menos o que que tá acontecendo e qual que é a solução. Bom, como a gente vai fazer alguns testes com essa placa, o ideal sempre é o que? Pode tirar tudo, tira as memórias, tira o processador, deixa realmente só a placa-mãe, né? Vou tirar aqui a memória RAM. Essa região aqui, ó, que alimenta o processador, é o circuito aqui, é o VRM, né? Que é o circuito regulador de voltagem. Aqui é onde entra a alimentação de 12 volts, onde o pessoal conecta esse cabinho aqui, tá? O pessoal de casa conecta assim, pra esses 12 volts, depois passando aqui pelo PWM, os mosfets, os capacitores, os indutores, vamos transformar essa tensão em mais ou menos aí um volt, um ponto, alguma coisa, que vai alimentar o processador. O que acontece, pessoal? Depois que a gente for analisar essa placa, a gente percebeu o seguinte, eu coloquei aqui o Fluke na escala de continuidade, tá? Então, eu encosto aqui, não sei se o pessoal consegue ouvir ele apitando, quando eu encosto. Quando eu conecto o conector de 12 volts, aqui em cima são os fios laranja, ou seja, os fios de 12 volts. E aqui embaixo são os pretos. Aqui e aqui, ó, se eu conectar, ele vai apitar. Por quê? É a linha de 12 volts, né? Ou seja, o fio amarelo entra aqui e o fio amarelo entra aqui. Então, ele tem que apitar. Agora, daqui pra cá, não pode apitar. E, ó, tá apitando. Ou seja, tá com um curto circuito no circuito regulador de tensão do processador. Tá? Então, ó, você vê que ele tá totalmente em curto, ó. Posso mudar pra tudo quanto é lado. E fica em curto. Tá? Ou seja, tá em curto aqui o terra com 12 volts. Aí, realmente, a placa-mãe não vai ligar. O que pode ser isso? Isso pode ser um mosfete com problema. No caso, aqui no curto. Pode ser um capacitor também com problema. E gera esse tipo de coisa. Deixa eu virar aqui a placa. Pessoal de casa, uma coisa legal, aqui, geralmente, pra você medir em primeiro lugar. O terminal negativo e positivo dos capacitores eletrolíticos. Então, esse lado aqui é o negativo, que tem esse sinal aqui de menos, essa faixa. E o outro lado é o positivo. Então, vamos lá. Ó, esse lado aqui é o negativo, tá? Então, ó, aqui é um capacitor. Aqui é outro capacitor. Aqui é outro capacitor. Aqui é outro capacitor. Ou seja, tem um capacitor pra cada fase do circuito regulador de tensão. O que acontece, ó? Escalo de continuidade, tá pitando. O correto é o seguinte. Eu vou colocar uma ponta. Eu vou aterrar uma ponta. Quando eu coloco... Quando eu coloco no terra, lógico que ele tem que dar continuidade. Agora, quando eu coloco no positivo, ele só dá um apito e para. Aqui não, ó, ele continua. Isso não pode acontecer. Mesma coisa aqui, ó. Eu vou curto-circuitar. Aqui, ó. Num terminal tá pitando direto. No outro, tem que só dar um apito rapidinho. Continua. Ou seja, né? Tem uma coisa em curto. Só que o que acontece? Isso não quer dizer que todos os componentes estão em curto. Às vezes, um componente em curto já vai deixar tudo em curto. Né? Então, o que eu vou fazer? Aqui eu vou tirar esses capacitores eletrolíticos aqui e testar um a um para ver o que está acontecendo. Bom, então, aqui eu vou tirar os capacitores eletrolíticos. Esses são de 16 volts. Esses são dos mosfetes de entrada, né? Onde vai os 12 volts. O que você pode ir fazendo? Você tira um ou dois e testa. Ou se você quiser também tirar todos de uma vez, não tem problema. Mas... Eu às vezes gosto de tirar um, testar. Ou às vezes tiro dois e testo. Bom, agora vamos lá. Novamente na escala de continuidade. Vou colocar aqui no negativo. Apitando direto, normal. Agora sim, tá vendo? Coloquei no positivo. Deu só um toquinho e parou. Ou seja... O curto circuito foi removido. Né? Ó, vou pegar outro aqui, ó. Negativo do capacitor. Se eu deixar aqui, vai ficar apitando até amanhã. Porque tá aí, né? Tá na escala de continuidade. Agora eu vou pôr no positivo do capacitor. Tá vendo, ó? Só dá um toquinho e para. E no negativo fica direto. Ou seja, esse é o funcionamento normal. A gente já deu para ver que o quê? Um dos capacitores estava em curto. Agora o que eu vou fazer... Vou mostrar para o pessoal de casa aqui. É o seguinte. Eu vou pegar um capacitor... Deixa eu pegar um capacitor novo. Vou mostrar para vocês aqui no multímetro analógico. Como que a gente mede. Esse capacitor aqui, gente, ó. É de... Mil microfarad. Dezesseis volts. Desculpa. Vinte e cinco volts. Tá? Mil microfarad. Vinte e seis volts. Vinte e cinco volts. Então, aqui no multímetro. Tá na escala de X10. Escala de X10. Quanto maior a capacitância do multímetro, menor a escala. Mais ou menos assim. Para o pessoal ter uma ideia. Então, o que o pessoal faz? Ó. Eu vou curto-circuitar o capacitor. O ideal mesmo é você curto-circuitar o capacitor usando um resistor, né? Porque é o mais correto. Mas aqui para o pessoal ter uma ideia de como que funciona. Então, olhando aqui, ao mesmo tempo que na escala, eu vou colocar a ponta de prova vermelha no terminal negativo. E a ponta de prova preta no positivo. O que que acontece? Quando eu uso a escala aqui de resistência, essa ponta de prova tem uma tensão de três volts. Ou seja, eu vou alimentar o capacitor com uma tensão de três volts. E aí eu vou ver se ele tá fazendo o processo de carga dele normalmente. Vamos lá. Vermelho no negativo. E agora eu vou dar um toquinho aqui, ó. O que aconteceu? Quando a agulha ela deflexionou, era o instante que ele tava carregando. Aí ele parou de carregar e voltou. Então, esse é o funcionamento normal do capacitor, tá? Eu vou curto-circuitar aqui. Ó, de novo o pessoal de casa, ó. Ponta vermelha no negativo, tá? No negativo porque eu tô usando analógico. Então, quando ele é analógico, muda, tá? A ponta vermelha, ela tem que ser ligada no negativo. Então, vermelho no negativo. Preto no positivo. Presta atenção na agulha deflexionando. Ela deflexiona e volta, né? Então, ou seja, tá ok esse capacitor aqui. Medir o outro aqui da placa-mãe. Curto-circuitei. Vamos lá, ó. Positivo. O vermelho no negativo e o preto no positivo. Vamos ver. Mesma coisa, tá vendo? A agulha foi. Carregou o capacitor. Agora ele acumulou carrega e parou. Ok. Vamos agora testar esse outro capacitor aqui, ó. Que provavelmente é o vilão. Curto-circuitando de novo. Terminar o positivo. Ponta vermelha no negativo. E agora eu vou pôr aqui no positivo. Olha o que aconteceu com o multímetro. Tá vendo, gente, ó. A agulha foi totalmente pro lado direito. Ou seja, esse capacitor está em curto. Esse é o vilão da história. Ó, de novo. Totalmente em curto. O que eu certo seria a agulha. Ela reflexiona e depois retorna ao estado original. Então, esse é o problema aqui, ó. Capacitor eletrolítico. Mil microfarad de 16 volts em curto. Deixa todo o VRM, que é o Voltage Regulator Model, em curto. E a placa não liga. Agora a gente vai trocar o capacitor. E provavelmente vai voltar a ligar normalmente. Bom, pessoal. Então, agora já trocamos os capacitores aqui, né. Na verdade, nós tiramos dois, mas trocamos só um mesmo. Ó, o que acontece agora? Escala de continuidade. Capitana, né. Lembra que tinha um curto aqui antes, ó. Num terminal de 12 volts pro negativo. Sumiu, não tem mais, ó. Aqui vai ter tudo bem, porque aqui, né, 12 volts. Os dois lados são 12 volts. Então, aqui pode apitar. Do 12 volts pro terra, não pode apitar, porque senão tá em curto. Entendeu? Certinho. Então, na verdade, o grande vilão era esse daqui, ó. Esse capacitor eletrolítico aqui, que tava matando o VRM. Agora aqui, eu vou mostrar pra vocês, ó. O que acontece, ó. O funcionamento normal é assim, ó. Põe em escala de continuidade. Ponta preta no terra. E um ponto. Tá errado, né. Ó, eu vou pôr no negativo do capacitor. Opa. Negativo do capacitor. Ó, normal, vai ficar apitando direto. Agora eu põe no positivo. É só um toquinho, tá, né. Então, esse é o normal, ó. Negativo. Aqui dá só um toquinho. Tá, então você vê que um capacitor ali, em curto, matou o circuito regulador de tensão do processador. Agora a gente vai montar ali na bancada e a gente faz mais um vídeo final aqui só pra mostrar pro pessoal de casa funcionando. Bom pessoal, então a gente deu um corte aqui no vídeo só pra gente montar aqui a placa, né. Como essa placa amanhã, asus, ela não tem o vídeo on board integrado, nós colocamos essa placa off board aqui. Bom, vamos ver aqui. Eu vou botar o power. Durante o sinal de vídeo. Um. 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 Bom, então é isso aí pessoal. Placa mãe funcionando. Curto do circuito regulador de tensão do processador foi resolvido. Gerando sinal de vídeo normalmente o pessoal viu ali. É isso aí Bom, quem gostou, dá um like aí pra gente Se tiver alguma sugestão de novos vídeos À medida que a gente puder ir atendendo A gente vai lançando novos vídeos aí Pra ir tentando ajudar o pessoal Muito obrigado e até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri